O fim de semana canábico aconteceu mais por uma questão de conscientizar e agregar e informar os militantes mesmo nessa causa. A Marcha na Maconha, apesar de ter esse nome e ter o símbolo claramente relacionado à maconha, a gente tenta transformar ela em um evento um pouco maior que debata regulamentação de todas as drogas, redução de danos, outros temas que não somente a legalização da maconha. O que você faz? Ou você passa um conjunto de lei com o Estado para te regulamentar, ou você desregulamenta de vez e tem iniciativa privada no mundo como? A marca Malboro, por exemplo, já tem registrada uma marca chamada Magran, que é a marca de cigarro e maconha, que eles vão lançar, sinta a parada de analisar no mundo todo. Pela característica da população que eu trabalho, que eu atuo e pesquiso o que é mulher encarcerada, essa discussão sobre a legalização ou descriminalização da maconha, das drogas, enfim, Isso é algo muito importante, porque a gente sabe que atrás, por trás dessa mulher encarcerada, da motivação, está o uso de drogas. Hoje eu estudo a consequência da utilização dessa droga, da maconha. Então, quais são os atores? Quem é que tem que estar discutindo? Então, tem que ser chamado. Eu saio daqui muito animada, muito motivada, porque é um espaço de conhecimento. Então, hoje eu aprendi muito aqui. Sou professora de Direito, moro em Ribeirão Preto, dou aula aqui na cidade e eu vim aqui contribuir com a discussão da Marcha da Maconha, a partir de uma perspectiva da criminologia, para a gente discutir o antiproibicionismo e a seletividade do direito penal, que, na verdade, caminha por uma massiva criminalização da pobreza. A polícia militar, no Brasil, realiza um verdadeiro genocídio com a população pobre e negra. E a criminalização das drogas é uma grande justificativa para a presença da polícia militar nessas zonas marginalizadas e para a polícia militar agir da forma que ela age. A gente vai precisar de todo mundo, sejam técnicos, profissionais da área de saúde, educação, assistência, da cultura, desenvolvimento econômico, todo mundo. A gente precisa da participação de todos para esse debate, para a gente poder avançar, para saber o que a gente quer, e especialmente que isso seja levado para as pessoas que têm menos acesso aos direitos. Quem quiser entrar em contato com a marcha e agregar e colar no coletivo, é entrar no Facebook, Marcha da Maconha RP, conversar com a gente, todos os rolês, todos os eventos são horizontais, todo mundo pode participar, as reuniões são abertas. É para todo mundo, assim, a nossa luta é uma luta geral. A noite é fria, tem os cenas no céu, é compensar na luta, eu não é mais um rebelde. Desconfiar com a gente, nós iluminados no céu, é o som da cozinha, é o som da cozinha.